Meu nome é Tânia Maria Sérvia Cipolla, eu sou a cozinheira da escola. Eu achei que ensinou a gente conhecer mais a gente e conhecer os nossos colegas. Se pôr no lugar deles, se eles estão tristes, se estão com problema no trabalho, na família, a gente se pôr no lugar deles também, não só julgar, é compreender mais os seus colegas de trabalho, as suas companheiras no serviço, e pelas conversas também em casa também melhorou muito, mudou muito que eu aprendi a lidar com a família, com a equipe de trabalho, as outras pessoas também que estão no nosso grupo, também você vê que eles ficaram mais tranquilos. Eu gostei muito, gostaria que continuasse e que ajuda muita gente, se a gente for um pouquinho, se a gente estiver triste, estiver com o emocional meio abalado, lá a gente consegue se abrir, pôr tudo para fora, né? E com a ajuda da Silvinha, que é maravilhosa, eu sempre gostei dela, ela foi a primeira pessoa que me ajudou muito, não só agora no PAC, mas quando ela chegou, que ela ficou comigo na cozinha, devo tudo a ela, porque eu sei, ajuda muito, muita gente a se entender, a refletir as coisas que estão acontecendo, a gente tomar decisões, a gente pensar bem, se tomar decisões, para ficar tudo bem, eu achei que é um alívio. Beijo Sil, beijo para toda a minha equipe.